Um detalhe muito importante agora na versão 2012 é a adaptação da biblioteca de conformação com parâmetros novos. Qualquer função, como por exemplo a criada no post anterior, ela pode ser adaptada. Eu vou pegar e vou criar uma propriedade personalizada, onde eu vou ativar esse campo aqui, propriedades personalizadas. Eu vou criar uma nova propriedade chamada idPunção, tem que ser tudo junto, com acento e cedilha. Eu vou pegar aqui, olha, e vou chamar essa função de ob, 10x50. Vou dar esse nome pra ela aqui, identifique o função em uma lista que vocês já vão conhecer. Só não tô conseguindo editar, mas tudo bem. Hum, não é essa tão fácil. 55. 60. OB1055, OB1060. Isso é um cadastro que a gente faz com esse campo chamado idPunção. E com isso basta apenas salvar o arquivo com a configuração que eu acabei de estipular. Confirma, olha só. Vou verificar no arquivo propriedades. E tá ali o idPunção definido. É um trabalho bem simples de ser executado com a nova interface de configurações. Ok. Ok.